Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, a gente vai estar apresentando aqui pra vocês o Estância Santo Antônio Pra quem já conhece o mapa no FS15, 13, ali a gente já descarta comentário Mas no 17 ele veio um pouquinho modificado, tá? Do que a gente está acostumado a ver, tá bom? E assim, eu quero que vocês aproveitem bastante o vídeo aí Lembrando, a meta desse mapa aqui é 700 likes, tá? Sairá um vídeo a cada hora, tá? Pode entrar aqui no canal novamente daqui a uma hora Que vocês vão, como é que se diz? Vocês vão se deparar com um vídeo de um em uma hora, tá? O que vai ser isso? Bom, isso, por exemplo, esse mapa aqui, bateu 700 likes Na live de 7h30 da noite, a gente vai estar liberando todos os mods que bateram essa meta, tá? A gente vai estipular uma meta pra cada mod Tem alguns que vai ser menos, tem alguns que vai ser... Aliás, o maior é o do mapa aqui, tá pessoal? Então, é o que eu posso adiantar pra vocês, tá ok? E assim, eu espero aí que vocês conseguiam compartilhar ao máximo aí, tá bom? O maior vídeo também vai ser do mapa aqui Porque pra apresentar o mapa não é tão rápido como parece, tá bom? O restante a gente vai apresentar diretamente na loja ali Não tem necessidade nenhuma de a gente estar fazendo O que eu posso adiantar é que temos tratores aí Massa Infection 95X, CBT Tem também plantadeiras Tem aí bazucas E entre outras coisas aí que vai vir Plataformas de milho, tá bom? Então, cola no canal aí hoje Serão 7 a 8 vídeos aí Em média, tá bom? E eu espero o apoio de todos vocês Então, vamos lá Vamos começar aqui a apresentação desse mapa Pra quem conhece ele vai saber que aqui é a 7, tá bom? Deixa eu botar a câmera no modo desenvolvedor E aí a gente vê o que faz Ok? GST Vamos lá então Hood mod O letra O E vamos tirar aqui e vamos subir Bom, pessoal No FS 15 Ele tinha essa sede aqui Eu mudei esse galpão O lugar das vacas ficou mais intuitivo Aquela mangueira lá Pra que muita gente não conhece Aquela mangueira ali Ele Ali que você compra os animais Aquela parte Que tem uns curral lá na frente Beleza? Temos o tráfico de veículos Em uma parte ali pra pegar na cidade ali Que o mapa não tinha uma cidade antes Agora ele tem, tá bom? Terrenos com missões, tá? Eles tem missão agora Os terrenos Ficou muito da hora isso aqui Tá bom? Todos os terrenos compráveis E com missões, tá? Significa que o Curse Player Vai se dar muito bem Nessas lavouras aqui Ele vai calcular tudo sozinho aí Sem precisar você ficar fazendo Uma volta na borda do mapa todo Pra poder fazer o cálculo de roça, tá? A única roça que não tem É essa dali da frente Onde tem os postes de alta tensão Ali no meio Que tem uma palhada cinza É, eu achei muito bonito O jeito que ficou aquela roça ali Tá? Então aquilo ali Ficou bem da hora mesmo Tá bom? Bom, aqui é a sete Temos um silo aí De três milhões de litros, né? Eu não botei mais do que Três milhões Para não dar tanta coisa Temos uma florestinha ali atrás Com algumas árvores Se você quiser cortar E criar uma primeira lavoura É a área que vai vir liberada Pra você A parte das vacas Aqui, a sede E aquela árvores ali Tá bom? O restante vai vir Tudo bloqueado Vai vir alguns implementos Aqui pra vocês iniciarem Uma colheitadeira Um trator Mas nada demais, tá? Você vai poder vender Esses implementos E usar o dinheiro Como vocês quiserem Tá bom? Bom Larga de enrola E vamos mostrar pra vocês aqui Eu vou comprar um veículo Já já Pra gente ver Como é que vai funcionar aqui Tá bom, pessoal? Os animais aqui A funcionalidade é todas Tá? Você pegar o leite aqui Pegar o strume líquido O strume sólido Colocar água A caixa d'água aqui Funciona pra você Abastecer seus Seus Pra dar animais Água pros animais Ou usar água E outra coisa Qualquer que você queira usar Tá bom? Mas de antemão Pra vocês Opa Opa, opa Pra vocês comprarem O animal de vocês É bem aqui, tá, pessoal? Ah, mas esse mapa Já vem tudo no lugar Que não sei o que Sim, pessoal Não tem Perde a essência desse mapa Se acontecer de vir Tudo já, tá? Ele perde um pouquinho Vamos dizer assim Um entusiasmo Tá? Aqui eu vou comprar Algumas vacas Pra mostrar pra vocês Tá bom? Vou comprar tudo Essa vaca aqui mesmo Vamos descer pra debaixo Dessa aqui Vamos comprar Umas dessas aqui também Vamos comprar Umas dessas Umas dessas também Um cinzas Preto e branco E vamos dar um ok Compramos as vaquinhas aqui Pra mostrar pra vocês Tá bom? Vamos lá Aqui é o lugar das vacas Ele é bem grande Tá, pessoal? Você vai conseguir andar Em tudo aqui As vacas também andam Tá bom? As palhas É ali onde tá passando Aquela vaca ali Você derrama as palhas ali Pra entrar Aqui dentro Você vai entrar aqui Do lado do Desse strume sólido aqui Tem um portãozinho ali Beleza Então agora a gente vai mostrar Aqui a Copa Grill Eu não vou mostrar Vai ficar Tá bom Pra você também Aê Falou tu aqui Se tu tiver vendo esse vídeo Aí Já sabe, né? E pessoal Na Copa Grill Tá do mesmo jeitinho A gente só não mudou nada A gente procura Deixar do jeito que tava Tá bom? Os calcários aqui Você consegue pegar O calcário aqui No chão Tá ok? O mapa Na minha opinião Foi muito bonito Com essas bordas aqui Eles ficaram Parecendo que tem Continuidade O mapa Ficou muito da hora Isso aqui Tá bom? Esse campo aqui Que a gente tá É o maior do mapa Tá? Ele vai aqui Dá a volta E para lá em cima Lá ó Lá atrás Da Copa Grill Ali Aquela área verde Lá em cima Tá vendo? Isso é muito legal Pessoal Ficou muito da hora Mesmo Tá? Desculpa aí Pela tosse aí Tá bom? Eu devia ter pegado Um implemento Um veículo Para mostrar Mas não tem problema não A gente tem tempo Aqui A gente vai conseguir Fazer um vídeo legal Deste mapa Tá ok? Os veículos Temos a loja De veículos Aqui também Agora Porque na antiga Versão do mapa Não teria isso Tá? Não sei Como é que funciona Mas A gente vai Tentar fazer O melhor possível Aqui Supermercado Santo Antônio Aqui compra Leite E ovos Tá? Você vai conseguir Vender os seus ovos Os ovos aqui Que você produzir Com a galinha Lá Onde você quiser Colocar E aqui Você vai vender O leite Você encosta E vende o leite Para o mercado Tá bom? Aqui é a loja Coloquei essa loja Aqui Porque eu achei Ela bem bonita Então Bem legal Aqui é a oficina De veículos Bem da hora Também Você encosta Aqui em cima Dessa marca E você arruma O teu veículo Aqui Apertando a letra R Beleza? Bom Temos o posto De combustível Aqui do outro lado Que é a versão Original Que era a versão Que vinha no Farm Simulator 17 Então A gente vai Ficar pulando Aqui Vamos lá Na outra venda Que eu vou apertar No PDA Beleza? Temos um botequinho Aqui Cuspe Grosso É Cuspo Grosso Alguma coisa assim O nome do boteco Temos aqui o posto E o posto Tem uma musiquinha Eu não vou deixar tocar Sai, sai, sai Isso Não vou deixar pessoal Porque eu não sei Se vai ter direitos autorais Eu não sei Se essa música No Youtube Ele tem direitos autorais Então é para evitar Problema A gente Vai aqui Vai declar Beleza? Bom Aqui pessoal Você vende Aqui os fardos de algodão Seus fênus Tá bom? E o palete de lã Também é vendido aqui Tá ok? Vamos ver se está funcionando No portão Tá Aqui os seus cilos De silagem Você chega aqui Despeja a silagem De vocês aqui dentro Beleza? Bem legal também Isso aqui Tentei botar um Aprofundamento aqui E lembrando Para os membros Do canal Que são membros Novos Ou membros antigos Que mês de janeiro Vai ser uma Uma bagaceira Para vocês Vai sair muita coisa Madeiras Você joga aqui em cima Beleza? E aperta ali Aquele exclamação E vende elas Aqui você vai vender Aqueles Madeira picada Tá bom? Vamos ver se aqui Tem como eu passar Aqui sem Sem ficar pulando Né pessoal? Aqui a venda Copavel É copavel Ou alguma coisa assim Tá bom? Você chega ali Vai ter uma balança Ali dentro Daquela casinha Pesou Passou Vendeu E você consegue Sair por aqui Horário de funcionamento Tem horário de funcionamento Dessa vez A gente tem nos portões Aqui Nos portões Aqui O horário de funcionamento Né Do Da loja Beleza? Ah O que mais Que eu tenho que mostrar Para vocês? Os calcários Estão funcionando Beleza? Ah Temos a As árvores secas Aqui é o godão Plantado Bem da hora E essa roça aqui Que eu vou mostrar Para vocês agora É a roça Que eu falei Que eu não coloquei Missão Por que pessoal? Aí você já vai entender O porquê Que eu não coloquei Missão Nessa lavoura Aqui Os postos Estão meio caídos Ali velho Mas da hora Beleza Por causa disso Pessoal Eu coloquei As Ervas daninhas Matos Tudo aqui No meio Dessa lavoura E com a resteiva De soja colhida Então Ficou bem legal Aqui Entendeu? Ficou bem da hora Mesmo Então Isso fez um diferencial Nessa lavoura Então Isso aqui Para você tirar Uma print Aquela coisa toda Ou plantar Aqui por cima Também vai dar Um pouquinho mais De De Como é que se diz? De ânimo Aqui Ficou bem da hora Isso aqui A visão do mapa É muito da hora Bom pessoal Esse foi o mapa Estância Santo Antônio Tá bom? Você lembrando Lá no início do vídeo Eu falei A meta Vai ser falada A meta De cada vídeo Tá bom? Para quem assistiu Até aqui Coloca aí Hashtag Assistir Até o fim Tá bom? Que aí a gente vai saber Quantas pessoas Assistiu até o fim Aqui Para a gente Ter uma noção Tá bom? Um abraço Para vocês Até o próximo vídeo Daqui uma hora Um hora e pouquinho E Valeu pessoal Um grande abraço Para vocês aí Se tudo der certo E começar os lançamentos Aí Na live Hoje De sete e meia Oito horas A gente libera Para vocês aí Todos os Os mods Aí Se tiver chegado Atingido a meta Tá ok? Um abraço Para vocês E até o próximo vídeo Valeu!